Olá pessoal, tudo bem? Fabrício Piccoli aqui, começando mais um videozinho para o seu, para o meu, para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos! Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou fazer um videozinho aqui sobre a pergunta de um inscrito, que é a dúvida de mais pessoas também, tá bom? E eu vou fazer esse videozinho que eu devia ter feito, mas é que a gente vai, né? Acaba esquecendo. Mas eu vou estar fazendo isso aqui porque é uma dúvida muito importante, é uma desconfiança também, né? Meio que o pé atrás. Mas eu vou tentar aqui esclarecer de alguma forma para vocês que fiquem claros. Eu espero ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Então, lembrando que se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, estamos chegando a 9 mil inscritos. Obrigado a todos que estão ajudando, mandando mensagem, compartilhando. Obrigado a todos. Pessoal, como o vídeo desse medicamento aqui, Otostilodase, tem muitas visualizações no meu canal, ele tem muitos views, né? Tem muitos comentários, tem pessoas que eu recebo comentários todos os dias me agradecendo, porque muita gente esquece da ampola que tem aqui dentro e utiliza o produto sem ampola, tá bom? E é forma equivocada, tá bom? Então, todos os dias eu recebo muitas mensagens agradecendo, porque ajudou, tal, que ninguém explica isso direito, tal. E eu fico muito longe, prestigiado em receber esse tipo de comentário, tá bom? Então, mas a pergunta da pessoa é o quê? Sei que eu enrolo um pouco, mas é o meu jeito, peço desculpas. É, o quê? O que acontece? Aqui dentro, ó, esse aqui é meu, tá aqui em casa, tá? A gente sempre tem essas coisas em casa, por conta de que, é, criança, né? Então, a gente vai um bom tempo, tá? Tá aberto, ó, tá lá que vem aberto, tá meu, mas ele não está pronto, tá vendo, ó? Ele vem assim aqui dentro, galera, ó, tá vendo? Então, a ampolinha, aqui é difícil quebrar, porque ela vem aqui travadinha, tá vendo, ó? Então, ela não quebra, é difícil quebrar, tá bom? E vem o produto. Então, essa é a ampola, com o pozinho dentro, tá? Vou deixar aqui, vai estar pegando. E esse aqui é o vidrinho, tá lacrado, ó, tá lacradinho, não usei. E o intuito do vídeo é o quê, galera? É mostrar pra vocês a funcionabilidade disso. A pessoa perguntou a primeira coisa, qual que é o conteúdo dessa ampola? Qual que é o conteúdo? O conteúdo, ó, aqui fala assim, aqui não fala o conteúdo, tá bom? Aqui não fala. Aqui fala o que vem, tá vendo? Aqui dentro. Mas, o conteúdo desse pozinho aqui é a combinação pra formar a medicação, pra casalar, tá bom? Não vou falar em termos difíceis, tá bom? Que nem eu sei direito de termos difíceis. Então, esse pozinho serve pra formar a medicação. E o que que nada mais é esse pozinho? Ó, você pode ver na caixinha, tá escrito, coadrado de lindocaína, 50 miligramas por ml, e sulfato de neomicina, 5 miligramas por ml, e hialuriodinose sem UTR por ml. Esse conteúdo aqui nada mais é do que isso aqui, tá vendo? Essas três fórmulas estão nesse pozinho, tá bom? O que que vai acontecer? Aqui dentro tem uma água que vai dissolver e fazer essas três fórmulas. Então, nada mais é, aqui dentro tem esse pozinho pra formar essa medicação. Então, o conteúdo do pozinho é a fórmula que está na caixinha, tá bom? E a outra pergunta é o que? Como que eu vou quebrar pra não cair estilhaços aqui dentro? Às vezes cai algum estilhaçozinho, alguma coisa, e pode passar pro pozinho e consequentemente ir para dentro do produto, da aguinha, e machucar o ouvido, certo? Então, como que, primeiramente, se você não tem experiência, sempre peça para o atendente ou o farmacêutico preparar para você. Porque assim, realmente você pode quebrar isso daqui, cair algum tipo de estilhaço minúsculo aqui dentro, e você não ver e prejudicar o seu ouvido, certo? Então, aqui, eu não vou quebrar porque eu não vou desperdiçar a medicação, certo? Mas, para quebrar essa ampula aqui, tem uma técnica, tem um jeito, tá bom? Se você fizer com força, você vai acabar se cortando ou você vai acabar espedaçando aqui a partinha, a cabecinha, a partinha de cima. E, consequentemente, vai cair vidro aqui dentro, tá bom? Então, não é força, não é agressividade, é jeito, é técnica. Vou tentar passar aqui a técnica para vocês. Vocês vão segurar assim a ampula, com o polegar e o indicador, e fazer assim, ó, tá vendo? Ó, assim, ó, espero que tá dando certo aí, tá vendo? E vai fazer só assim, ó, cluk! Não é força, é jeito. Faz, segura aqui assim, forte aqui, pega aqui e faz assim, ó, cluk! Ela vai quebrar, tá bom? Mas, repito, se você não tem experiência em quebrar a ampula, peça para o profissional da área deixar preparado para você. Porque se você for fazer com força, você vai acabar se cortando ou você vai acabar quebrando isso daqui e caindo produto aqui dentro. E isso daí é muito perigoso. Então, eu sempre recomendo você pedir para o profissional preparar para você. Todos da farmácia que saem, eu pergunto. Você não prefere que eu prepare para você? 99,9% das pessoas, sim, elas preferem que a gente prepare. Porque isso aqui pode ser letal, pode ser perigoso e pode machucar mais ainda o ouvido. Certo? Então, é isso aí que eu tenho para falar para vocês, se ficou grande o vídeo ou não. Mas eu espero ter ajudado aí vocês de alguma forma. E espero você aí, não sei se você é inscrito ou não, se não for, já se inscreve. E espero também ter ajudado a te responder a sua dúvida. Então, o conteúdo, já falei, não é força, não é jeito, é técnica. Tá bom? É técnica. Então, se você não tem a técnica, não faça. Peça para o farmacêutico fazer para você. Beleza? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite e fui!